Para a maioria dos ativistas LGBT, os educadores e as famílias devem entender que não existe um padrão único de feminilidade ou de masculinidade. No entanto, a adoção de instrumentos educativos que levem a essa compreensão sofre barreiras impostas pelo preconceito. O material educativo elaborado por encomenda do MEC, que abordaria a diversidade sexual, causou polêmica e acabou tendo a distribuição suspensa. De acordo com a sua visão e estudos voltados para essa área, que estratégias poderiam ser adotadas para abordar essa diversidade de maneira eficaz? Então, quando a gente fala sobre masculinidade e feminilidade, eu tenho que fugir aos padrões. Existem padrões sexuais que digam o que é o feminino e o que é o masculino. Essa ideia de padronizar é uma ideia ligada muito a questões que estão na ordem do disco, que são questões fascistas. Ou seja, são questões de reprimir, de oprimir, de colocar as coisas dentro de caixas. As coisas geralmente não cabem nas caixas ou então cabem em várias caixas. Então, há um primeiro mito aqui que está imbuído na tua pergunta, que é sobre o papel da escola. A escola, infelizmente, ela só reproduz. Desde os anos 1970, do século passado, que a gente vive tentando pensar que a escola seria, assim, uma grande revolução, que a escola nos tiraria de um padrão do sexo comum, então de uma visão mais familiar, radical, mas a escola só reproduz. E, por isso, sair dessa visão seria transformar radicalmente a educação. Uma educação que seria transdisciplinar. Uma educação que não visse as coisas de maneira estanque, como nós somos treinados. Então, o professor de matemática não fala em gênero, porque isso é com o professor de biologia, que vai falar sobre biologia mesmo, sobre reprodução humana, que vai deixar isso para o professor de história, que não vai ter muito tempo. Então, a escola não vai falar sobre isso. A universidade tem esse papel também, mas esse papel está restrito aos cursos, como o curso de jornalismo e outros, ligado mais à esfera das ciências humanas e sociais. O campo universitário, como um todo, não debate isso.